Meus amigos, nós acabamos de receber a notícia de que o general Mourão foi exonerado. Agora, amigos, o que significa isso? Pensem bem, se o general Mourão foi exonerado, ele representava quem? A direita, os conservadores. E Michel Temer e Raul Júgman representam quem? Os comunistas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os comunistas vão dominar a gente. Eles vão nos dominar. E o general Vilas Boas, por que aceitou isso? Por que Vilas Boas fez um acordo com Júgman? Vejam a situação do Brasil. Vejam a situação que nós estamos. Nós estamos numa situação catastrófica. Os comunistas estão no poder, estão no domínio. E ainda dizem que vão prender o general Mourão. Vocês estão percebendo o que está acontecendo? Nós estamos à procura de novas notícias para a confirmação dessa exoneração. Porque se isso acontecer, é o fim do Brasil e é o domínio total do comunismo. Porque o PSDB, do seu Alckmin, já está aliado ao PMDB para votar a Previdência contra o povo a favor deles, dos ladrões comunistas, globalistas. E se eles estão fazendo isso, é porque eles também já pensam em derrubar Jair Bolsonaro. Se derrubaram o Mourão, que ia fazer intervenção militar, eles estão pensando em derrubar Jair Bolsonaro. A nossa situação é crítica. Crítica. Nós estamos em guerra, praticamente. O Brasil acabou, nós estamos em guerra. Vai ser aplicado o Código Penal Militar. O traidor da nação tem que ser apenado, fuzilado, tem que ser morto por fuzilamento. É o que a lei diz. Digo, a saída do nosso querido general Mourão não foi em vão. Essa roubalheira desgraçada que tem nos estados e no governo central. Esses bandidos que nós elegemos deixaram o Brasil quebrado e agora vão tirar R$ 10,00 de cada trabalhador no salário mínimo. Vocês deveriam ser executados em praça pública. Devia ter pelotão de fuzilamento, pegar o político ladrão, fazer que nem faz na China. Nem tem julgamento rápido, o cara sentado lá e atira na nuca dele, a família paga a bala. Vai ter intervenção, que os militares vão governar esse país por prazo indeterminado, que o Congresso Nacional será fechado, que todos os políticos bandidos irão para a cadeia. E digo, quem atentar contra o Brasil, contra o povo brasileiro, vai ser queimado em uma fornalha de fogo. O traidor da nação tem que ser fuzilado. Digo, a saída do nosso querido general Mourão não foi em vão. Se preparem, patriotas, se preparem todos os intervencionistas. Mourão não foi em vão.